Olá, amigos e amigas! Estou aqui com o deputado Augusto Coutinho, líder do nosso Partido de Solidariedade, comemorando hoje seis anos da criação do nosso partido. Um partido que se consolida cada vez mais em defesa das causas da agricultura familiar, da juventude, da reforma agrária, das mulheres, das igualdades e, principalmente, se consolidando, meu amigo deputado Elida Augusto Coutinho, como um partido de base social. E é assim que eu tenho certeza que nós vamos transformar o Brasil cada vez para melhor. Nós trabalhamos desde o início na criação desse partido. É um partido que vem se solidificando, crescendo e, como disse Zé Silva, sempre visando a área social do país que é a que mais precisa. Então, hoje a gente está consolidado na Câmara, mas temos uma missão muito grande, que é crescer o partido para que a gente possa, exercendo o poder, efetivamente fazer o que a gente pensa e o que a gente quer para o Brasil. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto